Bora fazer aquele panetone para o Natal sem gastar quase nada, gatas. Eu vim aqui logo comprar os ingredientes, eu levei aí um essência de panetone, tava quatro e pouco, essas forminhas aqui, gata, tava de nove e pouco, minha filha, vem doze forminhas, aí comprei aqui essas coisinhas aqui, fruta cristalizada, uva passas, tava quatro e pouco cada um, aí levei aqui o tablete de chocolate, porque eu não tava achando o chocolate em gotas, e aí, minha filha, eu vim, paguei, gata, e depois eu vim aqui pra casa, peguei aqui três ovos, aí vim botar aqui no liquidificador pra poder bater, botei um por um, né, gata, pra não correr o risco de ter podre. Peguei aqui três colheres de manteiga, mas se você quiser pode ser margarina mesmo, aí peguei aqui uma xícara de açúcar, tasquei aqui dentro, coloquei um fermento hipobiológico para pão e um copo de água morna, tem que ser morninha, mas não tão morno, e uma colherzinha de chá da essência de panetone. E aí eu bati, gata, durante um minuto e eu já estava pronta, tasquei aqui dentro de uma vasilhinha, já vim aqui colocar aqui, gata, a farinha de trigo, coloquei um copo, aí comecei a mexer, depois eu coloquei outro copo, gata, e aí fui fazendo isso daí, no total, usei quatro copos de farinha de trigo pra ficar desse jeitinho aqui. Aí depois eu já vim tampar aqui pra deixar aqui descansar durante 40 minutos, depois, olha só, gata, como cresceu, aí eu vim tascar aqui pra fazer a divisão, porque eu quero fazer três panetones, né? Maguila estava ali curiando como sempre, né, minha filha, dizendo que ele é o cobaia, aí dividi ali, minha filha, depois eu peguei a fruta cristalizada, botei aqui, mexi pra lá, mexi pra cá, aí depois já vim aqui com a uva passas, tasquei aqui também, gata, mexi pra lá, mexi pra cá, mandei Maguila cortar lá o chocolate, aí tasquei aqui dentro, minha filha, o essencial mesmo é as gotinhas, mas como eu não tinha, gata, eu fiz isso mesmo. Aí mexi, né, gata, depois eu vim pegar as forminhas e colocar aqui, né, minha filha, eu coloquei três e vim colocar aqui dentro, minha filha, das forminhas, coloquei aí o de fruta, depois eu vim colocar aqui o de uva passa, por último do chocolate. E aí, minha filha, eu coloquei aqui umas uvinhas assim ainda por cima, umas frutinhas aí, gata, só não coloquei o chocolate porque não tinha, né, mais. Aí peguei também, deixei lá mais 40 minutos, minha filha, como cresceu de novo. Aí fui colocar lá no forno a 205 graus durante 45 minutos. E olha só, gata, já estava pronto aqui o panetone, minha filha. Aí eu vim deixar esfriar, né, depois eu vim cortar aqui pra vocês verem como ficou, né, gata? Olha, ficou desse jeitinho aí, minha filha. Aí eu cortei pra vocês poderem ver por dentro, né, minha gente, que aqui é a realidade. Olha só, minha gente, como ficou bem fofinho, bem gostosinho, minha gente. Gente, faça que vocês vão ver. Aí eu não me conformei, eu digo, eu vou abrir do chocolate, que eu quero ver como é que fica o do chocolate também, que eu estava curiosa. E eu quero mostrar pra vocês também, que eu sei que vocês estão curiosos também, pra saber como foi que ficou o do chocolate. Ficou desse jeitinho aqui, minha gente. Delícia! Sobrou aqui, viu, gata, os ingredientes pra poder fazer mais panetone. Sobrou, ó, bastante fruta cristalizada. Dá pra fazer mais uns, dois panetones. Aqui também, ó, bastante uva passa. Isso aqui, nesse faro, isso aqui dura aqui só, minha gente, essa essência. É só botei só uma colherzinha de chá, então, minha filha, dá pra você fazer uns dez, vinte panetones. E aqui, gata, eu comprei três desses, mas só usei um.